Olá, olá, olá! Boa noite, boa noite, boa noite! Você que nos acompanha aí nas redes sociais do Nova, professor Erivineu Ruiz, novamente com você aqui, vamos iniciar aí nosso conteúdo de hoje, tá bom? Nosso objetivo hoje é falar aí na nossa live sobre alguns assuntos relacionados ao concurso do INSS. A do INSS, não, do Banco do Brasil. O que aconteceu? Nós fizemos diversos canais aí de comunicação nas redes sociais e vocês acabaram mandando aí algumas perguntas para o professor. A equipe do Nova aí separou um total de 34 questões envolvendo-nos aí diversos assuntos atrelados e correlatos aí ao nosso edital, tá bom? E o professor aí vai responder essas principais dúvidas dos nossos alunos, tá bom? Então nós vamos iniciar aí o nosso conteúdo de hoje abordando esses diversos assuntos, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha. O nosso concurso, Banco do Brasil, como vocês sabem, eles acabaram aí estourando semana passada simplesmente a toque de caixa. Nós simplesmente... O pessoal do Nova tá falando aqui que a nossa imagem tá um pouquinho travando. Deixa eu ver se o professor consegue reiniciar aqui a nossa câmera. Só um minutinho aqui. Vamos ver aqui. Se conseguir aqui reiniciar a câmera. A imagem tá bom? O som tá bom? Vamos ver se a nossa câmera volta. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui se ela capturou aqui a nossa imagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Se ela vai voltar aqui. Vamos ver. Ela tá dando uma pequena travada aqui, mas eu acho que... Vamos ver como é que vai tá aqui. Deixa eu ver aqui se eles... Então vamos lá. Vamos prosseguindo aí. Eu vou evitar deixar um pouquinho a imagem. Não sei. A conexão o professor testou. A conexão tava boa. Mas a câmera tá dando algumas travadinhas aqui. Acho que quando eu aumentei a imagem dela, pra pegar a tela toda, ela acabou dando essa desconfigurada. Vamos lá. Vamos prosseguindo aí, de qualquer forma, falando aí do nosso conteúdo. Vamos ver se ela consegue dar uma melhoradinha aí. Então vamos lá. Voltando aqui às nossas questões. Quando nós falamos aqui do nosso edital do INSS, do Banco do Brasil, o que você vai lembrar aqui, ó. As 34 perguntas que o professor recebeu. Eu separei essas 34 questões e vou responder, tá bom? O professor optou por tomar aí a liberdade de responder as questões na ordem que foi passada aí pela equipe do Nova, tá bom? Então não estranhe aí, se tiver alguma questão que você fala assim, professor, um assunto não faz muito sentido com o outro. é que é justamente aí a pretensão para que você consiga aí ter o conteúdo da forma como nos foi passado, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que foi feita, eu achei essa questão bem interessante, foi aqui do aluno nosso, Márcio Alves. Ele perguntou assim, professor, peraí, será que a vacina será requisito para fazer a prova? Então vamos lá. Vacina, provavelmente ele tá falando aqui da vacina do Covid-19, tá bom? Ela vai ser um requisito para fazer a nossa prova. Vamos lá. Quando nós falamos aqui na questão relacionada à elaboração de uma prova ou você fazer uma prova, é necessário que você tenha aí esse conteúdo previamente previsto em um edital, tá bom? Então se houvesse a previsão no edital para que o nosso concurso exigisse a vacina, ele tinha que estar previsto. Entretanto, não vai ser exigido isso. Uma vez que o plano de vacinação nacional, ele envolve uma série de fases, uma série de situações aí que extrapolam o controle até mesmo dos nossos organizadores de concurso. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer? Nós vamos passar para você a informação que tem no nosso edital. Qual que é a informação que tem aqui no nosso edital? A informação que tem no próprio edital é a seguinte previsão. Olha, nós vamos realizar o concurso nos termos do artigo 1.8 do nosso edital, tá bom? Vamos lá. Então perceba o que foi feito aqui por essa banca organizadora. Eles simplesmente falaram o seguinte, olha, nós vamos realizar o concurso simplesmente se tiver alguma problemática que decorre aí da própria previsão relacionada ao nosso edital. Nós não temos como fazer porque envolve uma questão de saúde pública, mas não tem como exigir aí dos candidatos a vacinação. Então, a pergunta aqui do nosso querido aluno aqui, o Márcio, simplesmente não posso exigir esse plano de vacinação, tá bom? Por quê? Porque não tem previsão no edital, tá bom? Então, diante da ausência de previsão do edital, eu não posso exigir esse conteúdo dos nossos candidatos. Entretanto, é sempre prudente relastar, tá bom? Dá uma olhadinha. É importante aí nós termos esse conteúdo aqui em mente, uma vez que pode vir a acontecer, pode vir a acontecer da data da nossa prova ela ser alterada, tá bom? Então, pode acontecer aí de ter alguma modificação nesse conteúdo por conta da nossa questão de saúde pública, tá bom? Vamos lá. Próxima questão aqui que nós vamos abordar com você, vamos lá. A segunda pergunta foi da Natália. Ela falou assim, Oba, professor, tudo bem? Estava lendo o edital e fiquei muito confusa com as partes que citam micro região 16DFTI. Nesse caso, para o pessoal do DF, será somente a prova de agente de tecnologia? Foi a pergunta aí que a Natália mandou pra nós. Nós vamos lá. Pra explicar a questão da Natália, nós temos que envolver aí diversos pontinhos do nosso edital. Nós vamos primeiro aqui no item 1.3.1, que fala o seguinte, olha, as vagas destinadas para o cargo de escriturário na micro região 16DFTI, e aqui o TI ele faz referência aqui ao cargo, tá bom? Que guarda relação com a tecnologia da informação, que nesse caso é o agente de tecnologia, serão destinadas na forma do nosso anexo 2, que é o anexo onde traz a quantidade de vagas. Agora vamos lá. Só pra que você tenha aqui uma experiência empírica interessante. Quando nós olhamos aqui o nosso edital, aqui nós temos a unidade da federação, Distrito Federal, e o nosso examinador ele trouxe Distrito Federal TI, justamente fazendo referência aí ao cargo de agente de telecomunicações. A nossa macro região é a região 10, a micro região é a região 16, a área do Distrito Federal, tá bom? Então, aqui, esse daqui é o nosso cargo de agente de tecnologia. Agora perceba, olha o local da prova. O local da prova nós estamos falando basicamente das capitais, ou grandes regiões em cada uma das partes do país. O nosso examinador elencou algumas localidades onde você vai poder fazer a prova. Então, olha que interessante. Se você vai prestar o cargo de agente de informação, agente de tecnologia, você vai ter todos esses locais de prova para prestar. Entretanto, as vagas, elas são destinadas tão somente para o Distrito Federal, tá bom? Então, se você escolhe esse cargo, pelo menos a princípio, você vai trabalhar no Distrito Federal, tá bom? Então, o que nós vamos acontecer? Nós vamos ter aqui uma quantidade de vagas relativamente grande. Nós temos 240 vagas para o nosso cargo DTI, tá bom? Dessa agente de tecnologia. E 240 vagas para cadastro reserva. Sendo a 192 ampla concorrência, 10 para a PCD, e 38 para aquelas pessoas que declaram pretas ou pardas, tá bom? Nos termos aqui do nosso edital. Então, para que fique bem clara essa questão para você, para que não haja aí nenhuma complicação, nós vamos fazer o seguinte. Você pode prestar nessas cidades, mas nós vamos ficar aí limitados a essa quantidade de localidade de serviço. O professor tentou mexer aqui a conexão. A conexão do professor não está ruim, ela está boa, mas está dando alguma interferência externa aqui, não é bicando o professor. Então, para não ficar com uma imagem estranha aí no seu vídeo, o professor pede desculpa, e eu vou ficar usando aí, se você não se importar mais, o nosso slide, os materiais que o professor separou, justamente para você não ficar com essa sensação aí de vídeo travado, tá bom? Tentei desligar o webcam aqui enquanto falávamos, mas só que ela não funcionou. Deve ser alguma instabilidade, mas não é motivo aí para cancelar a nossa live. O evento é mais importante do que isso, mas desde já, o professor pede desculpa a você por isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos prosseguir aí. Eu estou te vendo aqui, estou com o chat aberto, nós vamos nos acompanhando aí nesse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguindo aí no nosso conteúdo, vamos lá. Próxima questão aqui que nós recebemos, essa questão foi do Levi. Algumas perguntas já eram sem os nomes, tá bom? Daqui a pouco vocês vão perceber isso. O Levi falou o seguinte, ó, professor, eu sei que o concurso é de ensino médio, mas vai precisar de curso técnico para as carreiras? Então vamos lá. A pergunta do Levi é interessante. Primeira coisa aqui que nós vamos ver. Quando nós olhamos o cargo, ele traz para nós aqui, no item 2.1.3, ele traz para nós aqui os requisitos básicos, tá bom? Esse requisito básico é que você tenha a conclusão, ou certificado de conclusão, ou diploma, que você concluir o nível médio, tá bom? Concluir o nível médio. Então perceba, o nosso concurso, ele não exige o curso técnico, tá bom? Então não é necessário que você tenha aí o curso técnico em qualquer área. Então essa exigência aqui do nosso curido Levi, ela não procede, por quê? Porque não consta no edital, tá bom? Entretanto, você tem que ter ensino médio, tá bom? Mas algumas questões sempre fazem. Alguns alunos falam assim, mas professor, eu tenho nível superior, tá bom? Eu tenho superior em qualquer área. Posso prestar esse concurso? Pode, pode prestar sim. Não tem problema. Você pode prestar esse concurso aí sem grandes considerações, tá bom? Essa daqui é a nossa questão, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. O professor está falando aqui que a equipe do Nova, e eles estão falando, professor, o som está bom, a imagem está boa, é só a câmera mesmo. Não deve ter nada aí, alguma instabilidade aqui na questão da câmera do professor. professor, mas depois eu vejo isso aí, vamos lá, vamos prosseguir. Além disso, o que nós devemos lembrar aqui, ó, o item 3.6 do nosso edital, ele fala o seguinte, olha, para você ser aprovado no concurso, você tem que possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo. E o nível de escolaridade exigido para o cargo é o ensino médio, tá bom? E ele faz aqui para nós uma ressalva. Qual que é a ressalva? Não será considerado como curso concluído, período de recuperação ou de dependência. Ou seja, se você ficar com matérias pendentes ou recuperação, não é considerado concluído. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Se tiver alguma recuperação, alguma dependência, não tem como. Você tem que estar com o curso concluído, tá bom? Belezinha? Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha. Vamos continuar aí, vamos continuar. Outra pergunta. Essa pergunta aqui foi do Isaac. Vamos lá, vamos ver o que o Isaac aqui mandou para nós. Vamos lá. Ele fala o seguinte, professor, no item 2.1.2 do edital, ele diz que o salário vai ser R$ 3.022,37. Beleza? Esse aqui é o salário base, tá bom? É o salário base de vocês. No item 2.1.6, apresenta algumas vantagens. Vale transporte, vale refeição, a participação dos lucros, etc. Alguém sabe, alguém aqui sabe dizer se o descrito no 2.6 deverá ser subtraído dos 3K, ou seja, desses 3 mil aqui em cima, apontados aqui, porque se isso ocorrer, vai ser salário para o mínimo. Então, vamos lá. Essa questão aqui trazida pelo nosso aluno aqui, o Isaac, ela é interessante, tá bom? Ela é interessante. Então, perceba. Esse aqui, R$ 3.022,37, ele é o salário base de vocês, tá bom? Então, esse aqui é o mínimo aí que nós vamos ter aqui nesse momento de início da carreira. Ele vai ser o mínimo. Agora, perceba, sobre esse valor, sobre esse valor, vai acrescentar aí os outros benefícios atrelados aí ao seu cargo, atrelado aí à sua carreira, tá bom? Esses outros benefícios, eles simplesmente vão ser fornecidos a vocês, tá bom? Em complemento ao salário. Então, ele vai ser complementado aí por esse valor. Então, na verdade, o que nós temos que lembrar aqui é que esse conteúdo, esse conteúdo falado aqui de R$ 3.022,00, ele não é o valor fechado. Na verdade, sobre esse valor, vai ter aí uma importância que vai ser agregada, que vai ser somada ao conteúdo do seu edital, tá bom? Então, o salário aí, por conta disso, ele pode passar aí dos R$ 4.000,00, mas, salvo engano, tá bom? Salvo o melhor juízo, é R$ 4.500,00 e um pouquinho, ou chega muito próximo aí a esse valor fornecido pelo nosso concurso, tá bom? Então, é um valor aí relativamente interessante, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Prosseguindo aí no nosso conteúdo, vamos lá. Depois disso, o que mais que nós precisamos falar aqui, ó? Dá uma olhadinha. O concurso, aqui não temos a identificação do nosso aluno, mas vamos responder a pergunta da mesma forma. O concurso exige restrição de idade? Exige restrição de idade? Então, vamos lá, vamos lá. O nosso concurso aqui, ele não exige, tá bom? Ele não exige nenhuma restrição de idade ao nosso candidato, tá bom? Não existe aí nenhuma restrição. Na verdade, a única exigência que se faz é que o nosso aluno, no momento em que ele estiver realizando aí a prova do nosso concurso público, ele simplesmente, ele tem aí a idade mínima de 18 anos, tá bom? Então, esse aqui é o nosso requisito mínimo, que ele tem aí a idade mínima de 18 anos. Entretanto, lembrando aí vocês que o texto constitucional, ele nos traz aí a previsão, a possibilidade de termos aí a aposentadoria compulsória, ou como às vezes nós costumamos nos referir a ela, a aposentadoria expulsória, não é isso? Com 70 anos de idade, para a maioria dos cargos, ou, a depender do caso, 75 anos de idade, dependendo aí da nossa legislação complementar, tá bom? Bem interessante aí essa pergunta feita pelo nosso aluno. Então, o mínimo é 18 anos. Mas, professor, dá uma olhadinha. Eu tenho 18 anos, ainda não tenho 18, eu tenho 17 anos. Pode acontecer? Pode, pode acontecer. Os 18 anos você tem que ter na data da posse, tá bom? Então, pode acontecer aí, não é raro que alguém empreste o concurso e tenha 18 anos, vai fazer 18 anos ao longo do concurso. Então, essa idade mínima é idade mínima para a sua admissão. Tanto que o item 3.5, ele fala ter na data da admissão, que é o que vale a data da sua posse, tá bom? Então, idade mínima de 18 anos completos. Então, idade mínima e idade máxima, aí nós já temos aí o nosso elemento, tá bom? Vamos lá. Aproveitando aqui, o professor não vai conseguir abrir a câmera mesmo, você vê que está aparecendo aí uma tela preta. Então, o professor vai falar aí para vocês aqui o seguinte. Dá uma olhadinha. O concurso aqui do NOV, o professor vai projetar aqui para você a questão das nossas aulas aqui, ó. O professor estava conversando aí com o pessoal do NOV, estão montando material muito, muito top para vocês. Ó que massa. Já está tendo o curso, está vendo? Os cursos online do NOV. Curso de só focado aqui, ó. O curso completo. Aí o curso de matemático, a língua inglesa, a língua portuguesa. E o curso de agente comercial. Então, tem os produtos aqui do NOV. Além disso, a apostila. Conversei com o pessoal da editora. Puta, conversei hoje de manhã com eles. Estava falando lá, o material está top demais. Eles revisaram aí. Então, vai ter a apostila, tá bom? Do cargo efetivo. Vai ter aqui o caderno de questões com questões da própria Sesgranril, tá bom? Que às vezes você fica com receio aí de falar, ah, não, professor, mas vai ter outras questões. Não, é só da Sesgranril, esse material aí que foi produzido para vocês, tá bom? Está ficando fresquinho aí esse conteúdo. Está chegando aí da editora do Nova Concursos para vocês, tá bom? Aí, se vocês quiserem adquirir o material, só clicar aí no link que está aparecendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Próxima pergunta aqui. Próxima pergunta foi também interessante. A próxima pergunta foi da Luna Paula, tá bom? Ela fala o seguinte, ó. Professor, o edital está pedindo na inscrição carteirinha de doador. Eu não sou doador de sangue. E agora? Não, fica tranquilo. Quando você fala aqui da questão das doações, o nosso edital, no item 5.3, ele fala lá do conteúdo das inscrições, tá bom? No 5.7.1, ele traz para nós aí que o candidato vai fazer jus à isenção de taxas, tá bom? Do pagamento da inscrição. Então, nesse requisito aqui, ele traz para nós aqui a possibilidade de você ser doador de medula óssea, tá bom? Lembrando só, só para não trazer essa informação aqui, ó, importante, os requisitos são cumulativos, sendo que um dos requisitos, que é o item C, o doador tem que ter aí a inscrição como doador de medula óssea, tá bom? Aí ele pode aí ter essa possibilidade da isenção. Se você não é doador, não tem problema. Você só não vai ter direito aí a essa isenção que traz o nosso cargo, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Pergunta interessante. Estou no terceiro ano de ensino médio. Posso participar do concurso? Pergunta legal. Isso aqui eu recebi no meu Instagram pessoal de professor aí. Recebi alguns alunos perguntando isso aqui. Vamos lá. Respondendo aí a pergunta do nosso aluno. Quando você fala no cargo, como eu disse para vocês, há pouco tempo ele exige de vocês o ensino médio. Então, você tem que ter aí o ensino médio. Só que o edital não fala nada acerca de qual momento dá comprovação dessa titulação de ensino médio. Aí o que nós temos aqui, ó? Temos uma súmula do STJ que ainda está produzindo os seus esperados efeitos, tá bom? A súmula 266 que fala que o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso. Então, perceba, qual o momento em que você vai comprovar a conclusão do ensino médio? No momento em que você for iniciar o exercício para o seu cargo. No nosso caso, é emprego público. Então, você vai comprovar isso no momento do início. Então, vamos voltar aqui na pergunta. Estou no terceiro ano do ensino médio. Posso participar? Pode. Desde que, no momento em que você vá tomar posse no concurso, nós vamos ter aí essa comprovação da sua conclusão do ensino médio, tá bom? Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Essa pergunta é legal. Tenho medo de fazer a prova. Passar e não conseguir pegar o meu certificado de conclusão de ensino. Então, isso aqui é um receio aí de alguns alunos, tá bom? Com o objetivo de tranquilizar vocês, o que o professor fez? Eu fui numa lei, não sei se vocês conhecem essa lei, é a Lei 9394 de 96. É chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. Então, essa lei aqui traz pra nós aí um conteúdo de como funciona todo o sistema acadêmico no Brasil. E lá no seu artigo 24, inciso 7, ela fala pra nós que as instituições de ensino, dá uma olhadinha, as instituições básicas, nível fundamental e médio, serão organizadas de acordo com as seguintes regras. Olha a regra. Cabe a cada instituição de ensino expedir histórico escolar, declaração de conclusão de série, e diplomas ou certificados de conclusão do curso, com as especificações cabíveis. Então, perceba, existe aí uma média, tá bom? Uma média que essas instituições levam aí, em média, 45 dias para a respectiva emissão. Um pouco a mais, um pouco a menos. Mas só que, vamos lá, nosso concurso está sendo realizado em 2021. Tem previsão de concluir o curso, o nosso processo de concurso, no final do ano de 2021. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Certamente, você vai ser convocado para a apresentação de documento em 2022. Então, eu acredito aí que dê tempo de você conseguir emitir esse certificado, tá bom? Aí sempre tem aí alguma data de segurança que atrasa o concurso, sempre tem alguma questão aí que pode fazer com que o concurso demore um pouquinho mais. A gente sabe disso, às vezes pode acontecer aí alguma outra demanda. Então, nós estamos falando aí da comprovação dessa titulação de ensino médio, mais ou menos aí no ano de 2022. Eu acredito, levando em consideração a conclusão em 2021, que em 45 dias aí até a data da posse, provavelmente dá para tirar esse certificado. Professor, não conseguir. Aí você vai ter que ajuizar um mandato de segurança. Como você percebe, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação traz aí como direito subjetivo dos alunos a necessidade dessas instituições emitirem aí os respectivos diplomas, tá bom? Vamos lá. Vamos avançando aí. Essa daqui é uma questão aí que eu recebi também bastante gente, bastante gente perguntando aí para o professor, vários alunos. Então, eu acabei juntando duas questões aqui, tá bom? A questão 9 com um pedacinho da questão 24, justamente aí para trazer esse conteúdo aí mais conciso para você. Não entendi direito sobre macro e micro região. Aí a outra pergunta, como vai ser a distribuição das vagas? Então, a distribuição das vagas vai ser feita de forma a seguir a macro e a micro região, tá bom? Então, o que o professor fez? Deixei um slide em branco aqui para te explicar essa questão. Então, vamos lá. Nós vamos ter a unidade da federação. Então, nós temos aqui os estados, tá bom? Mais o Distrito Federal. Essa unidade da federação, ela vai ser dividida em macro regiões, tá bom? Cada unidade da federação, ela pode ter uma ou várias macro regiões. Tudo vai depender do tamanho da área que nós estamos falando, tá bom? Então, essa divisão, ela é meramente administrativa, por conta das características que possuem aí algumas determinadas regiões dentro do nosso país, tá bom? Então, essa daqui é a nossa importância. Algumas regiões, elas passam aí a ter uma importância diferenciada. Então, é feita essa divisão administrativa. Então, pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha três. Tudo vai depender de cada uma dessas regiões. E essa macro região, ela é dividida em micro região. Então, você vai ter aí diversas ou apenas uma micro região, a depender do caso, tá bom? Então, há a depender do caso. Então, essa daqui é a forma de divisão, ou a forma de organização da nossa administração pública do Banco do Brasil, tá bom? Então, o que acontece com isso? Tudo vai estar na dependência do próprio edital. Tudo vai estar na dependência aí do que traz o nosso edital de concurso público, tá bom? Então, perceba, ó, vou pegar aqui, abrir um município aqui, ó, uma região de forma aleatória. Eu joguei aqui folha 32 e vou abrir pra você. Esse conteúdo é o edital do nosso Banco do Brasil, tá bom? Esse edital eu tirei do próprio site do BB, que eu achei que tá mais organizado, ó. Só título de exemplo, ó. Aqui, ó, a unidade da Federação, São Paulo. Vamos só voltar aqui, ó, pra ver onde começa São Paulo. Ó o tamanho de São Paulo, ó. Dá uma olhadinha. Aí ele tem a macro-região 38. A macro-região 38, ela vai envolver a micro-região 75, que é São José do Rio Preto, a micro-região 76, que é Ribeirão Preto, e a região 77, que é Araçatuba. Então, são regiões que são próximos, que olha a quantidade de municípios que faz parte aí desta micro-região, tá bom? Então, são organizações. Eles deixam sempre o local da prova. Tradicionalmente, aí, é feito na cidade, naquela cidade mais importante daquela região, tá bom? Não necessariamente, mas é a cidade que tem uma maior movimentação. Essa aqui, ó, São Paulo, unidade da Federação. Macro-região 39. Nós temos aqui, ó, micro-região 78, que envolve todas essas cidades, que vai fazer a prova em Bauru, que eu acredito que é a maior cidade da região. Então, 79 aqui, ó, que é a micro-região que envolve todas esses municípios, que é a região de São Carlos, tá bom? E assim vai sucessivamente, tá bom? Então, olha a quantidade aqui de bairros. Agora, olha que interessante. A cidade de São Paulo, nós estamos aqui, ó, 43, macro-região. Só a zona leste, centro e zona norte é feito de uma micro-região. A zona oeste sozinha é outra micro-região. A zona sul sozinha é outra micro-região. Professor, por que isso? Por conta aí da nossa quantidade, da extensão aí desses respectivas regiões, tá bom? Então, tudo vai depender aí da questão como está dividido cada um dos nossos locais, tá bom? Então, aqui, ó, perto da casa do professor, a cidade de Suzano. Aqui, a cidade de Suzano é próxima aí onde o professor está. Então, nós temos aí essa divisão. Quem estiver aqui vai fazer a prova, ou em São Paulo, ou em Santos. Aqui, a cidade de Mogi das Cruzes, onde o professor está aqui, ó. A cidade onde o professor está fazendo a nossa live de hoje é em Mogi. Então, temos aí esta informação, tá bom? Então, você percebe que é dividido em macro ou micro-região, tá bom? Essa daqui é a divisão. Então, automaticamente, aí nós respondemos duas perguntas, duas perguntas ao mesmo tempo. Que é, não entendi a questão da macro e como será dividida as vagas. Essa divisão em macro, micro, é sempre por uma questão administrativa, tá bom? É por uma questão de facilidade da própria, do Banco do Brasil, de selecionar aí essas vagas, tá bom? Vamos lá. Depois disso, nesse momento, eu vou responder para vocês três perguntas. Vamos lá. Questão 10, aqui a pergunta dos nossos alunos. O local da prova vai definir onde vou trabalhar caso passe no concurso? Quando aprovado no concurso, sou selecionada para a minha cidade? E aqui um trechinho da questão 24, nós falamos um trechinho dela antes, tá bom? Eu tenho que prestar o concurso no estado que eu escolher? Eu posso escolher um estado que ofereça maior número de vagas? Então, essa questão aqui, e pena que o professor não está com o vídeo, senão eu ia interagir com você aqui, esta questão aqui é uma das questões que mais são perguntadas. Assim, o que eu recebi de perguntas aí é enorme, tá bom? É enorme. Então, o que eu vou fazer aqui para tentar deixar de uma forma mais simples aí a nossa explicação? Eu vou passar para vocês algumas previsões do nosso edital, tá bom? Vamos lá. Item 2.2.1. Vamos lá. Esse item aqui é importante, ó. O candidato classificado na seleção externa, ou seja, concurso público, terá classificação por micro, macro ou unidade da federação, de acordo com sua opção no ato da inscrição. Então, no momento da sua inscrição, você vai escolher de onde você vai participar. Então, você vai fazer a escolha da micro região. Automaticamente, você escolheu a macro. E, automaticamente, você escolheu também a unidade da federação. Então, vamos dar aqui um exemplo, tá bom? Um exemplo, ó. Pô, professor, eu moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Como é o caso do professor aqui, só a título de exemplo. Se eu escolher a micro região onde está situado o Mogi das Cruzes, ó, tá aqui, ó. Mogi das Cruzes, eu escolhi essa micro região, automaticamente, eu escolho também a micro região 92, que é, automaticamente, a macro região 93, e, automaticamente, eu escolhi o estado de São Paulo. Então, você percebe, quando você escolhe o local onde você quer prestar, no caso, eu escolhi Mogi, eu estou aqui escolhendo a micro região, estou escolhendo a macro região e, também, a unidade da federação. Isso aqui vale para qualquer um dos locais, tá bom? Só estou te dando um exemplo, porque o professor está em Mogi das Cruzes, mas você pode usar isso para qualquer situação. Agora, vamos lá. Depois disso, questão 24. Para a convocação, então, perceba, é convocação. Se é convocação, nós estamos falando aí do momento onde você vai fazer aí a assinatura do seu contrato, no momento que você já foi aprovado no concurso público de provas e provas e títulos. Vamos lá. Serão obedecidas as ordens de classificação, de acordo com a sua opção, no ato da inscrição. Então, perceba, no ato da inscrição, é onde você vai delimitar aí o que você vai escolher. Então, micro região, classificação por macro região e classificação por unidade da federação, tá bom? Então, essa aqui é a sua escolha. Então, você já entendeu como é que é feita a escolha de micro, macro e unidade. Agora, vamos lá. Tem mais previsão ainda, ó. 2.2.2.1. Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado pela classificação na micro região de sua opção, não aceitar tomar posse na dependência indicada pelo Banco do Brasil. Então, perceba, se eu escolhi a micro região, em qualquer um dos municípios que fazem parte dessa micro região, eu posso ser convocado. Então, vamos voltar aqui, ó, na nosso exemplo, tá bom? No nosso exemplo, só a título de exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, eu escolhi aqui a micro região 92, tá bom? Beleza, escolhemos a micro região 92. Vamos imaginar que, por um motivo aí, a nossa... a nossa... o Banco do Brasil, fala o seguinte, ó, Elinil, dentro da região 92, você vai ter que tomar posse na cidade de São Bernardo do Campo, beleza? Então, perceba, esta cidade, São Bernardo, é parte integrante da micro região, tá bom? Então, vamos voltar aqui pro nosso edital. Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado pela classificação na micro região de sua opção, não aceitar tomar posse na dependência indicada pelo Banco do Brasil. Então, perceba, se você escolheu a micro região e você não concordar em tomar posse com ela naquela micro região, tchau pra você, tá bom? E faz sentido, se você escolheu a micro região, você tem que seguir ela, tá bom? Vamos lá. Depois disso, vamos para o próximo conteúdo, ó. O candidato poderá ser convocado uma única vez para a micro região diferente daquela que se inscreveu. Desde que exista a vaga e não haja candidatos classificados para preenchê-la. Então, vamos lá. Você pode ser convocado para uma micro região diferente? Pode. Quantas vezes isso vai acontecer? Uma vez só. Vamos lá, ó. Nesse caso, o Banco do Brasil utilizará a ordem de classificação da macro região. Então, perceba, dentro da macro região, ela pode convocar você para outra micro região. Não tem problema. Se o candidato não aceitar tomar posse na dependência fora da micro região que se inscreveu, será excluído da classificação por macro região, mantendo, porém, a classificação por micro região em que se inscreveu. Então, perceba, vamos chamar você para macro. Se você não aceitar, nós podemos simplesmente excluir você dessa lista da macro região. Lembrando que você não pode ser excluído da micro região, a não ser que você se recuse a tomar posse, porque se levar a documentação para iniciar aí a posse, a não ser que seja por sua livre espontânea vontade, tá bom? Então, informação importante isso aqui, já esclarece muitas dúvidas aí dos nossos alunos. Tem mais aqui, ó. 2.2.2.3. Vamos lá. O candidato poderá ser convocado uma única vez para macro região diferente. Então, agora perceba, é macro região. Diferente daquela que se inscreveu. Desde que exista vaga e não haja candidatos classificados para preenchê-la. Beleza? A previsão é a mesma, você viu, do item anterior. Nesse caso, o Banco do Brasil utilizará a ordem de classificação da unidade da federação. Então, olha que interessante, você pode ser convocado dentro da unidade da federação em outras macro regiões que você tenha prestado, dentro da mesma unidade. Olha que massa isso. Se o candidato não aceitar tomar posse na dependência fora da macro região em que se inscreveu, será excluído a classificação estadual, ou seja, da unidade da federação mantendo. Porém, a classificação na micro região, tá bom? Então, perceba, se você não tomar posse na unidade da federação ou na micro região em que você deseja, automaticamente você será excluído daquela classificação. Mas, em hipótese nenhuma, você é excluído da micro região onde você prestou a prova, tá bom? E tudo vai depender de uma necessidade de cada um. Às vezes você foi aprovado no concurso e você quer tomar posse em qualquer lugar, mesmo que seja em outros locais diferentes, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Falando aqui, ó. O aproveitamento dos candidatos considerados, classificados, dar-se-á exclusivamente em vagas existentes em dependências localizadas nos municípios da micro regiões da contratação de disciplina e discriminados do Amex 1, obedecidos o critério que nós falamos, 2.2.2. Então, essa pergunta aqui, o professor Irineu recebeu demais. Eu recebi muito, muito, muito aqui essa pergunta, tá bom? Então, além disso, o que nós vamos trazer aqui para você, ó? Acabei de receber a informação também do pessoal do Nova, e eu estou sem a câmera, o professor não consegue mostrar o rosto para você por causa do problema aqui na webcam, mas vamos embora, vamos lá. O que eu recebi aqui para vocês aqui de informações? Ó, que interessante. O pessoal do Nova falou que tem um material aí para vocês top, tá bom? A gente montou aqui, ó, o raio-x do concurso do Banco do Brasil, tá bom? Opa, esse raio-x aqui é um material bem legal, ele traz aí para você todas as principais questões do concurso, as estatísticas, nota de corte dos últimos concursos, como iniciar o estudo, fala um pouquinho sobre a banca, tá bom? Uma das perguntas que eu vou responder para você hoje é isso aqui, ó, a questão do nosso, da nossa Sesgran Rio, tá bom? Então esse material aqui, o raio-x, é bem legal. E o cadastro nele é bem fácil, ó, o professor cadastrou, basta você digitar aqui o seu nome, tá bom? O seu e-mail, e você vai acessar, e você vai receber esse material aqui no seu e-mail. O pessoal do Nova vai mandar aí para você o raio-x, tá bom? É bem top, bem top aí o material. E além disso, no raio-x também você vai receber aí a informação de que existe aí um conteúdo, um grupo dentro do Telegram, um grupo no YouTube, que é onde nós estamos transmitindo outros, e grupos exclusivos aí onde vai ter muito material que vai ser fornecido para vocês, tá bom? Tem um curso 100% gratuito para você começar a se preparar para você, tá bom? O raio-x, ele é 100% gratuito, e ele traz aí as orientações básicas para você fazer aí esse concurso público, tá bom? E se você acompanha a live com o professor Irineu, você percebe que toda vez, todos os dias, por volta das, entre 9 e 10 horas da noite, passa o trem. O professor, o maior emoji das coisas é que passa o trem de carga. Você vai ouvir aqui o barulho do trem de carga passando aqui, não se assuste, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aí. Próximo item aqui, próxima pergunta. Essa daqui também foi bem legal, ó. As vagas serão distribuídas em todas as cidades ou apenas nas capitais em que irão concorrer a prova? Então, o que o professor fez? Eu peguei aqui uma cidade para passar para você a título de exemplo, tá bom? Então, perceba, o professor pegou uma cidade para pegar de exemplo, mas isso aqui pode ser usado da mesma forma como eu vou te mostrar em qualquer uma das cidades, tá bom? Em qualquer uma das cidades. Então, o que o professor fez? Eu peguei a primeira. Eu peguei lá a nossa primeira cidade. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. A divisão da nossa primeira cidade, aqui o Acre, tá bom? Não sei se tem alguém aí do Acre assistindo a nossa aula, se tiver alguém assistindo a nossa live, dá um oi aí, professor, tá bom? Então, vamos lá. O Acre, macro região 1 e ele é dividido aqui, ó, em duas micro regiões. 1 e 2, tá bom? Aí nós vamos ter aqui a quantidade de vagas, lembrando que aqui é a quantidade total, tá bom? E o cadastro reserva, a mesma coisa. Aqui é a quantidade total. Aí nós temos aqui a seguinte divisão, ó. AC é ampla concorrência. PCD, pessoa com deficiência. PPP, é aquela quantidade de cotas para pessoas pretas e pardas e vai dar o total somando tudo, tá bom? Então, perceba, essas aqui são as nossas micro, macro, região, unidade da federação. Esse aqui é o momento do seu edital, o anexo 1. O anexo 2, ele vai falar, ao contrário, o anexo 2 é esse, que trata pra nós a vaga, e o anexo 1 é esse aqui, que fala os municípios que são abrangidos, tá bom? Então, nesse caso, ó, a macro região 1 vai envolver a cidade do Cruzeiro do Sul, a cidade de Feijó, a cidade de Mâncio Lima e a cidade de Tarauaca, tá bom? Todas elas no Acre. Onde vai fazer a prova? Cruzeiro do Sul, no Acre, tá bom? Então, perceba, se você escolher a micro região 1, você pode iniciar os seus serviços em Cruzeiro, em Feijó, em Mâncio Lima ou Tarauaca, qualquer uma dessas cidades no Acre. E perceba, essa mesma regra vale para os itens seguintes, tá bom? Da mesma forma, da mesma forma. Tô vendo aí, tem o pessoal do Rio aí nos assistindo, parece que tem o pessoal do Pernambuco também acompanhando a nossa live. Top, top, gosto bastante de saber disso aí. Vamos lá, então, essa questão aqui ficou tranquila, ó. As vagas serão distribuídas em todas as cidades ou apenas nas capitais? Pelo menos, via de regra, em todas as cidades, tá bom? Mas tudo vai depender da demanda, tá bom? Tudo vai depender da demanda do Banco do Brasil. Pode ser que uma cidade tenha necessidade de chamar mais candidatos do que em outras. Tudo vai depender aí do número de vagas abertos em cada um dos municípios. Essa informação não consta no edital, então nós não temos como saber, tá bom? Vamos lá. Não consigo fazer a inscrição. Na hora da foto, não dá certo. Então, essa questão aqui, ela é interessante, tá bom? Vamos lá. O que o professor fez aqui para auxiliar o nosso colega? Aqui, ó, é o site da Sesgran Rio, tá bom? É um site bem interessante. Então, aqui é onde você faz a inscrição, nesse link aqui. Você deve estar vendo o cursor do mouse do professor. Você clica, aí você vai digitar os seus dados, tá bom? CPF, sua senha e o código dessa imagem aqui, que eu não sei vocês, mas pelo menos eu tenho que passar umas 3, 4 vezes aí para conseguir achar uma que eu consiga falar. Mas você percebe que aqui, ó, do ladinho tem um telefone, um 0800 e tem aqui também um fale conosco. Se você clicar, você pode enviar aí as solicitações para a Sesgran Rio. Lembrando que a Sesgran Rio é do Rio de Janeiro, tá bom? Então, nesse caso, o que você faz? Se você não está conseguindo fazer a sua inscrição por conta da foto, liga na central ou manda para eles aqui o e-mail pedindo, solicitando o atendimento, tá bom? E eles vão passar para você esse entendimento, o número de telefone. Eu vou passar aí para você de novo na tela, para você copiar se você quiser, tá bom? Então, esse aqui é o nosso número de telefone. Liga para eles e fala, ó, não estou conseguindo. Ou então, se você preferir, envia o e-mail, tá bom? Às vezes, pode ser algum cookie que você tenha bloqueado, pode ser aí, às vezes, alguma instabilidade, que nem o professor está hoje com a câmera. Pode ser alguma coisa aí que tenha acontecido, que motivou, que incentivou isso, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, próxima questão. Essa questão aqui foi bem legal também, ó. Professor, é permitido utilizar calculadora na prova? Posso utilizar calculadora na prova? Você que presta concurso, você sabe essa resposta. A resposta é, por óbvio que, não, não posso. Vamos lá, por que que você não pode usar a resposta? Item 8.15, ó. Bom, o candidato será sumariamente eliminado dessa seleção externa no caso de, aqui, ó, a letra J. For surpreendido durante as provas com qualquer tipo de comunicação com outro candidato. Ou utilizar máquinas e calcular, similares, livros, códigos, manuais, apostilas impressos ou anotações. Então, nós temos aí esta problemática. Qual que é a problemática? Se esse candidato utilizar essas formas de utilização de calculador ou outros meios digitais, ele está tendo uma vantagem em cima de outros candidatos. E isso aqui ofende aí o princípio da impensualidade dentro da administração pública. Então, não pode. A calculadora que você vai usar é sua mente, tá bom? Que dizem aí a melhor calculadora que existe. Vamos lá. Qual a diferença entre os cargos de agente comercial e agente de informática? Na verdade, agência de telecomunicações, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhadinha. O cargo de escriturário, ele é dividido nessa prova em duas formas. Agente tecnologia e agente comercial. E o nosso edital, é interessante que em um dado momento, ele fala que a diferença de nomenclatura se dá de acordo com o local do estado do Brasil, dentro do Brasil, dentro de um dos estados, onde o nosso banco do Brasil está sediado, tá bom? Agora, o que você vai lembrar aqui? O que é importante? Basicamente, a distinção entre eles é agente tecnologia vai trabalhar no Distrito Federal e vai mexer aqui, simplesmente, com a área de informática. Agente comercial é o cargo que vai trabalhar em todos os lugares no Brasil, tá bom? Vai depender aí da sua classificação, da convocação. E ele tem um papel comercial, ou seja, ele tem uma expertise de ter uma proximidade maior com o cliente, tá bom? Essa daqui é a distinção básica entre os dois cargos, tá bom? Mas, em um dado momento, o próprio edital, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, ele fala que não existe distinção entre os dois conteúdos, tá bom? Porque os dois cargos aí, eles aparecem de uma forma a ter essa distinção aí dentro do nosso conteúdo, tá bom? Dentro da nossa carreira. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos prosseguindo aí no nosso material. Uma outra questão que nos foi solicitada aqui é essa pergunta. Professor, por onde eu posso começar a estudar sozinha? E uma segunda questão aqui também interessante aqui, que nos foi feito, é o seguinte. Quais as matérias caem no concurso? Então, vamos lá. Eu acabei juntando as duas questões, porque são questões afins. Como eu posso começar a estudar sozinha? É sempre simples. Simples não, na verdade, pro professor que fala, né? O professor já faz isso quase 11 anos da vida. Mas vamos lá. Por onde você vai começar a estudar? O primeiro momento é exatamente você conhecer as matérias do concurso. É você saber qual é o concurso. Qual é o que vai ser perguntado pra você, pra você conseguir compreender aí esta figurinha que nós estamos fazendo, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhadinha aí. As matérias do concurso são essas, ó. Nós vamos ter aqui conhecimentos básicos, que vai envolver aqui o total de 35 questões, é 25 questões, tá bom? 25 questões de conhecimento básico, que vai ser 10 de português, 5 de inglês, 5 de matemática e 5 de atualidade do mercado financeiro. E nós vamos ter aqui uma quantidade de 45 questões para vocês, para o agente de tecnologia, nós estamos aqui, ó. São 3 disciplinas, probabilidade, conhecimentos bancários e 35 questões de TI, da área de tecnologia de informação, tá bom? Vamos lá. E se você for prestar o cargo de agente comercial, nós vamos ter 4 disciplinas. 5 de matemática financeira, 5 de conhecimentos bancários, 15 de conhecimento de informática e nós vamos ter aí também 15 de vendas e negociação, tá bom? Se vocês quiserem, o que acontece? Na semana passada, eu fiz com vocês uma proposta de plano de estudo, tá bom? Fiz uma proposta para vocês aí de plano de estudos. Está disponível aí no canal do Nova dentro do YouTube, tá bom? Esse mesmo canal que você está nos acompanhando, eu mostrei para você aí esse conteúdo, tá bom? Então, para você iniciar aí a sua preparação. Então, como isso aqui, por si só, daria uma live só para te explicar como iniciar o estudo, eu vou pedir para você se remontar aí a esse link aí do plano de estudo que está disponível dentro do nosso conteúdo, tá bom? Belezinha, belezinha? Então, esse aqui é o primeiro ponto aí como você vai fazer para prestar esse concurso. O plano de estudo ficou bem legal, o professor montou aí, montamos uma planilha aí para auxiliar os alunos nesse concurso, tá bom? Então, foi bem interessante aí. Agora, vamos lá. Depois que vocês viram aqui essa questão da nossa inscrição, deixar aí para vocês aí o material do Nova. Eu vi aqui, o professor está olhando para o chat um pouquinho. Estamos olhando aí para o chat um pouquinho. Não consigo responder todos, tá bom? Porque nós temos bastante alunos aí mandando perguntas. O pessoal do Nova está acompanhando o professor. Mas eu vi aqui uns 3, 4 alunos perguntando se o material é atualizado. Sim, o material do Nova é atualizadíssimo, tá bom? O Nova, eles são bem exigentes aí dos professores. Eu me incluo aí nesse quadro, tá bom? Em relação ao conteúdo. Nosso conteúdo é extremamente atualizado, tá bom? Atualizado, focado aí dentro dos nossos respectivos concursos. E o principal, não é feito por professor que está adaptado na matéria. É um professor específico. Então, cada matéria tem um professor específico da disciplina, tá bom? Isso aí é importante aí. O professor é um especialista naquele assunto. É um expert. Isso facilita aí o auxílio seu. Por quê? Nós sempre nos orgulhamos aí de ter o nosso, dentro do nosso curso, os alunos falando Professor, as questões aí que você deu na aula caiu na prova sem enrolação. Puta, esse aí é o objetivo principal do Nova, tá bom? Como eu brinco com os alunos aí na aula, sem masturbação mental. Então, não fica lá te enrolando com a informação. Não, vai direto na veia. Vai direto no ponto aí pra auxiliá-lo na nossa aprovação, tá bom? Então, o pessoal do Nova aí que está auxiliando o professor de forma remota, né? O professor está aqui em Mogi das Cruzes e o Nova é de Minas. Então, o pessoal que está auxiliando aí o professor vai mandar pra vocês aí os links aí pra vocês conseguirem acessar o material, acessarem a apostila, o raio-x, tá bom? Eles vão mandando tudo aí pra vocês. Só você rolar o chat. E o professor, você chegou agora aqui na nossa live. O professor está com um problema na webcam. E estranho, estava funcionando até agora. Nós testamos aí uns 10 minutinhos antes. Estava tudo funcionando. Do nada, simplesmente parou de funcionar. Deve ser problema de junta, não é isso? Junta tudo e joga fora. Mas vamos lá, vamos continuar aí. A outra pergunta, a pergunta é de número 17. Professor, esse cargo aqui, ele é temporário? Cargo temporário? Não, na verdade não, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Você que vai prestar esse concurso, você está prestando um concurso para fazer parte dos empregados do Banco do Brasil. E automaticamente você vai se sujeitar a todas as normas internas e legais que regulamentam a sua carreira. Lembrando que você será um bancário, tá bom? Então você tem regulamentação específica. Então como você é empregado, nós estamos falando de uma contratação via CLT, tá bom? Então você será empregado público, tá bom? Essa daqui é a nossa questão aqui falando do vínculo. Então não é um vínculo provisório, é um vínculo definitivo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Prosseguindo aqui. Dá uma olhadinha. Questão, duas figuras aqui ao mesmo tempo. Duas perguntas. Pergunta 19 e pergunta 32. Vamos lá. Quais as funções desempenhadas por cada cargo? Agente comercial e agente tecnologia. O que faz, na questão 32, o escriturário do Banco do Brasil. E aqui eu preciso ser muito sincero com você. Se você olhar o edital, o edital ele é um tanto tímido pra explicar a diferença exata entre os dois, tá bom? Se você pegar o edital e ler de ponta a ponta, ele não fala de forma clara, de forma cristalina, o que faz um que faz outro, tá bom? Justamente por quê? Porque o próprio banco, ó, eu vou mostrar isso aqui pra você. Ele fala o seguinte. Olha por que que ele é tímido ao explicar cada uma das funções, ó. Item 2.1.1.1. O cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o escriturário está lotado. Então, quer dizer, a nomenclatura do cargo, ela pode variar de local para local. E aqui ele traz alguns nomes, ó. Agente comercial, agente tecnologia, que são os dois nossos principais. Mas pode chamar agente jurídico, agente de atendimento, agente de segurança institucional, agente de agronegócio, agente de marketing e comunicação, agente de investimento e agente de ouvidoria externa. Você percebe que a nomenclatura, ela vai se modificar. Então, a nossa banca organizadora, assim como o Banco do Brasil no edital, eles são um tanto tímidos pra falar o que envolve cada uma das respectivas funções. O que nos dá a crer é que, pela estrutura do edital, conhecendo a estrutura do banco, conhecendo outros, outras pessoas, outros funcionários que fazem parte dos quadros do Banco do Brasil, é o agente de tecnologia vai trabalhar com a área de TI. E até a própria disposição do edital nos leva a essa conclusão, tá bom? E depois, o cargo de agente comercial vai envolver essa questão de relacionamentos entre Banco do Brasil e clientes, tá bom? E clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, como a própria administração pública. Mas se você falar assim, professor, eu quero saber exatamente o que fala. Eu vou mostrar pra você, olha, a única coisa que o edital nos traz é isso aqui, ó. Principais responsabilidades do cargo. Que, na verdade, nós trazemos aí a figura dentro do direito administrativo, nós chamamos isso de atribuições do cargo, tá bom? Vamos lá. Quais são as atribuições? De forma muito singela, tá bom? Prestar orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo conglomerado BB. Execução de análises e conferências de documentos, aqui é bem importante, tá bom? Preparação e processo de documentos, tá bom? Processamento de documentos, aqui envolve muito, muitas informações que vocês vão prestar. Atualização de registros, tá bom? Depois, resguardo e confidencialidade das informações e interesse do conglomerado BB. Então, isso aqui é importante, tá bom? Dependendo do cara que você for ocupar, onde você vai estar, isso aqui é bem interessante, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Depois, cortesia do atendimento aos clientes. Manutenção e organização dos arquivos sobre sua responsabilidade, sobre sua guarda. Execução de aplicações financeiras e clientes. Tem que tomar cuidado, isso aqui você vai investir dinheiro dos clientes, tá bom? Em diversas operações do banco, tá bom? Depois, recolhimento e manutenção de informações cadastrais e dados estatísticos, para saber o que o banco vai fazer nos seus próximos atos. Depois disso, operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento a cliente e usuários. Qualidade das informações prestadas. Qualidade e tempestividade do serviço sobre sua condição. E resguardar os interesses do conglomerado. Então, você percebe aí uma série de informações que são trazidas para você dentro do nosso conteúdo. Mas, se você falar, eu quero saber especificamente o que a gente de tecnologia e o que a gente comercial faz, eu vou falar para você, o edital não traz isso. Ele não fala. Então, quando eu digo para você que um trabalha com a questão do TI, o outro trabalha com uma parte de relacionamento, mercado, é por conta da própria estrutura da prova, conhecendo funcionários, que nós chegamos a essa conclusão, tá bom? Mas, edital é omisso nesse ponto, sendo que essas são as principais atribuições. Vamos lá. Próxima pergunta aqui, ó. Questão 20. Trabalhando no banco, posso desempenhar outros trabalhos paralelos? Então, vamos lá. Lembrando que aqui você é seletista, tá bom? Você aqui é seletista. Vamos lá, dá uma olhadinha. 3.8 do nosso edital. Não está em exercício remunerado em qualquer cargo, função e emprego público, em quaisquer dos órgãos da administração pública direta ou indireta, bem como não receber proveitos de aposentadoria que não sejam acumuláveis, quando em atividade, ressalvadas hipóteses legais de acumulação. Então, perceba, você não pode estar aí exercendo remuneramente um cargo, emprego ou função pública. E também não pode estar recebendo aí a aposentadoria, salvo aquelas hipóteses em que a própria Constituição lhe permite aí a respectiva acumulação, tá bom? Então, essa daqui é a nossa estrutura importante. Depois disso, vamos lá. Outra questão aqui. Essa pergunta aqui foi bem legal, tá bom? Professor, qual que é o tempo de duração da nossa prova? E qual é a data limite, desculpa, para a nomeação? Vamos lá. Quando nós olhamos aqui o nosso edital, ele traz para nós que a nossa prova, tanto a prova objetiva como a prova de redação, vai ter uma duração total de 5 horas, tá bom? Então, aí é uma quantidade de horas razoável. Aí, depois, um outro item, o item 1.7, que é antes, na verdade, o nosso concurso, ele fala que ele vai ter aí um prazo de validade de 1 ano, tá bom? Então, ele vai ter aí o prazo de 1 ano contado aí do edital de homologação, sendo que esse prazo pode ter aí uma prorrogação, tá bom? Por uma única vez. Então, esse é o prazo de validade. Agora, vamos voltar aqui na pergunta, só para ficar claro. O tempo de duração do concurso. O tempo de duração do concurso, então, o tempo da prova que você vai fazer são 5 horas, qual o tempo de validade do nosso concurso? Isso é um ano prorrogável por mais um ano, que nos totaliza aí dois anos, tá bom? Qual o limite para a nomeação? Então, na verdade, eu não tenho como lhe dizer quando vai ser essa data. Por quê? Porque nós ficamos pendentes, ó, eu vou apagar tudo, só deixar a informação importante, da data que houver o edital de homologação. Da data que tiver o edital de homologação, então, nós não sabemos quando vai ser. É uma data X, mas existe uma tendência, se tudo der certo aí, seguindo o edital, que vai ser aí próximo, em meados de dezembro de 2021. A data não tem como te dizer, porque são diversos fatores que influenciam no concurso público, tá bom? Mas o que eu posso dizer de forma certa é... Obrigado, pessoal, mandando saúde aí. Obrigado. Da data que tiver a homologação, nós vamos ter aí um ano para a nossa chamada para posse. E podendo ser prorrogado por mais um ano, tá bom? Esse é o período aí que nós temos para ser chamado no concurso. É importante que você tenha essa ideia na sua mente, por quê? É concurso. Pode ser que haja algum imprevisto, pode acontecer alguma coisa que faça com que esse edital de homologação seja prorrogado. Nós nunca sabemos exatamente quando isso vai ser, mas sempre tenha em mente. Da data que tiver o edital de homologação, nós temos aí um ano para a data da posse dos nossos servidores. Se não der, pode ser prorrogado uma única vez, ou seja, por mais um ano, tá bom? Vamos lá. Uma outra pergunta aqui. Quais serão as etapas do nosso concurso? Vamos lá. O nosso concurso, ele terá quatro etapas, sendo que as duas primeiras são para todos os candidatos, a terceira etapa é só para alguns, e a quarta etapa é só aqueles que forem aprovados. Vamos lá. Vamos ver isso aqui para você entender. Vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui? A primeira etapa é a prova objetiva, que é a que nós estamos falando, tá bom? 70 questões. A prova de redação, será em formato de dissertativa, tá bom? Então você vai ter uma prova de dissertação, essas duas provas você vai fazer no mesmo dia, tá bom? No mesmo dia, cuja banca organizadora é a Sesgran Rio. Depois disso, nós vamos ter uma terceira etapa, que é só para aqueles candidatos que se declaram pretos ou pardos, onde nós vamos ter aí uma aferição da veracidade dessas declarações, tá bom? E nós vamos ter aí, se você for aprovado, uma quarta etapa, aí aqui é só para aqueles que forem aprovados, que vão passar por todo o procedimento de admissão, levar documento, preencher aí, comprovação dos requisitos, e também aqueles que forem aprovados à perícia médica, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, vamos lá. A questão aqui do nosso próximo, com o próximo item. Fale um pouquinho da Sesgran Rio. Poxa, Sesgran Rio é bem legal, tá bom? Eu, pessoalmente, gosto bastante da banca. Eu vou trazer aqui para você o material que o Nova produziu, é o raio-x, tá bom? Se você olhar aqui, a primeira coisa que nós falamos do raio-x é sobre a banca. Aí você clica que ele conta um pouquinho aí da figura Sesgran Rio, como é que é essa banca, tá bom? Mas eu vou deixar isso aqui para você ler, no material, basta você fazer aí a inscrição no nosso site. O professor até mostrou aqui um pouquinho, você entra aqui, o link que o pessoal do Nova está mandando para vocês aí, que estão dando o apoio para o professor. Aí basta você entrar, digitar o seu nome, digitar o seu e-mail, acessar agora, ele vai mandar isso aqui para você, tá bom? Aí você clicou aqui, ó, pum, acessou, ele já vai mandar o material para você. Só uma coisa, esse material aqui é o e-mail automático. Dá uma olhadinha, vê se às vezes não cai no spam, tá bom? Se cai no spam, aí você tem que tirar do spam, senão ele cai no spam. Dependendo do e-mail pode acontecer. Aí você vai ter aqui os materiais, né? Isso, as apossilas, os cursos do Nova. Você vai ter também as histórias, contando aí bastante alunos nossos aí, que foram aprovados nos concursos. Quem sabe aí daqui a um tempinho, o próximo nome aí aqui é o seu. Temos aí algumas informações aí dos nossos, alunos que já foram aprovados, tem aprovado na PM, tem aprovado no TJ, no Centro de Formação de Oficiais, tem um monte de coisa aí que vai auxiliar você. E tem aqui as redes sociais, os contatos do Nova Concurso. Mas o mais interessante é o Raio-X, tá bom? Mas como o nosso objetivo é falar um pouquinho da banca, eu vou deixar para você ler aí o Raio-X sozinho. Então, o professor só vai fazer aqui alguns comentários sobre a nossa banca organizadora. Vamos lá. A Sesgran Hill, ela é uma banca tradicional, tá bom? Ela é uma banca tradicional aqui no Brasil. Eles têm aí um pouquinho mais de 40 anos de execução de prova. Então é uma banca aí que já tem aí um nome formado, consolidado, tá bom? O grau de dificuldade. Professor, como é que eu vou achar aí um grau de dificuldade dessa banca? Ela é um grau médio de dificuldade. Ela vai estar mais ou menos entre a SESP, SEBRASP, né, que é o nome atual, e a Fundação Getúlio Vargas. Às vezes um pouquinho parecida aí com a FCC, às vezes parecida com a Unesp, mas aí ela está no meio aí, quase que no meio termo entre essas duas bancas, tá bom? Então, qual que é uma característica dela? Isso aqui é importante para você. Essa banca, a Sesgran Hill, ela é conhecida, tá bom? Para utilizar totalmente a matéria do edital. Então, se você vai pegar alguns conteúdos, por exemplo, o pessoal que vai prestar aí a área de TI, tem um conteúdo enorme aí da área de informática, o pessoal que vai fazer aí o agente comercial, ele tem um conteúdo enorme lá de vendas, tá bom? Então, a banca, ela é conhecida por utilizar a totalidade do material. Isso é bom ou é ruim? Porque se você não estudar, você vai ter um probleminha relativamente sério aí com essa banca, tá bom? Depois disso, nós temos aí algumas pegadinhas. A banca, então, as bancas de concurso, né, tem a tradição de fazer pegadinha, mas a Sesgran Hill, ela acaba sendo um pouquinho fora da curva. Então, quando você fizer aí as questões, então, se você adquirir aí o material, você vai resolver as questões, pelas questões aí você consegue ter essa noção aí de como vai acontecer essas pegadinhas, hein? Lembrando aí que você acaba se prevenindo de como não cair nas pegadinhas, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí. Depois disso, o concurso oferece vagas para cadastro reserva? Existe vaga para cotista? Então, vamos lá. Todos as cargos, todas as regiões, macro-regiões, micro-regiões, ela oferece cadastro reserva. Assim, salvo o melhor juízo, tá bom? Mas pelo que eu vi, pelo que eu me lembro, assim, pode ser que o professor esteja enganado, tá bom? Que é muita região. A mesma quantidade de vagas normais, que é vagas para assumir agora, e as vagas de cadastro reserva, elas são equivalentes ou com diferença mínima, assim, eu não tenho certeza se tinha alguma diferença, porque eu não me recordo 100% do edital, mas por isso que eu vou falar, salvo o melhor juízo, a mesma quantidade de vagas era a quantidade de cadastro reserva, tá bom? Agora, existe vagas para cotistas? Então, existe. Dentro do nosso conteúdo, tá bom? Nós temos dois tipos de cotas, a cota para PCB e a cota para aqueles que se autodeclaram pretos e pardos, tá bom? Então, existe aí uma quantidade de vagas reservadas. Como é que eu vou saber, professor? Puta, é bem simples, ó. Só você olhar o próprio edital. Eu peguei aqui o ACRE, por quê? Porque o ACRE é o primeiro que aparece, tá bom? Então, você olha aqui, ó. AC é ampla concorrência, PCD é pessoas com deficiências, PPP é pessoas pretas ou pardas e o total, tá bom? Então, nós temos aqui o total de vagas. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter aqui, ó, quatro de ampla concorrência, um PCD e um de PPP, tá bom? Então, nós vamos ter aí o total de seis vagas. E você percebe que o mesmo local, nós temos aqui o cadastro reserva. E aqui já desmontou aquilo que o senhor tinha falado, ó. A quantidade de vagas para um, a quantidade de vagas para outro. Quantidades de ampla normal e quantidade de cadastro reserva. Tudo está no nosso conteúdo, tá bom? Tudo está previsto no edital, tá bom? Belezinha. Então, se você escolher aí a ampla concorrência, tá bom? Só um detalhezinho aqui, ó. Esse número um, dois e três, um, dois e três, é só para você ver lá embaixo no significado, tá bom? O que significa AC ou o que significa PC. Então, na verdade, é AC, ampla concorrência, PCB, pessoa com deficiência, PPP, pessoa preta ou parda, tá bom? Belezinha, belezinha. Então, vamos lá, vamos avançar aí na nossa próxima questão. Aqui o professor vai tratar de duas. Vale a pena começar a estudar agora para o concurso? Vale a pena estudar para o concurso do Banco do Brasil? E aqui o professor pede desculpa novamente a você que está nos acompanhando aqui. Infelizmente, o professor teve um pequeno problema aí na webcam, do qual nós não estamos conseguindo aí mostrar a imagem do professor. Infelizmente, fiquei muito chateado com isso, mas não iríamos cancelar a live por isso. Então, peço desculpa aí por você não estar me vendo, mas eu estou vendo você aqui a imagem do computador, tá bom? Mas vamos lá. Essa pergunta aqui. Professor, vale a pena começar a estudar agora para o concurso? E eu vou falar uma coisa para você que minha mãe me dizia. Falava assim, ó. A única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento, tá bom? Então, perceba. Quando você começa a estudar para um concurso público, você vai estar adquirindo um conhecimento, tá bom? E esse conhecimento, ele vai ser seu. Ele está dentro da sua mente. Você vai conseguir explorar isso no momento que você quiser. Agora, perceba. Você fala assim, Professor, eu vou ter aí, pelo que eu vi, mais ou menos três meses para me preparar para o concurso. Dá tempo. Vale a pena, professor? Eu vou falar para você, vale, tá bom? Nós temos diversos casos aí de alunos que entraram no curso com três meses, às vezes até com um pouco menos, e conseguiram aprovação. Tudo depende da sua disponibilidade, do seu vigor, da sua força para estudar. Agora, o que você deve ter em mente é o seguinte. Não adianta você só começar a estudar, tá bom, professor? Eu vou estudar, comprar o livro, comprar a apostila, acessar o material gratuito aí do novo. Na verdade, o que vai fazer você aprovar é isso aqui, ó. H-B-C. O que é H-B-C? É bem simples, ó. Horas de bunda na cadeira. Quanto mais horas de bunda na cadeira você tiver, maior vai ser a chance de você ser aprovado. E assim, é bem simples o concurso. Pode ter duas situações. Ou você é aprovado. Se você for aprovado, parabéns, parabéns. Você se dedicou, o esforço, o mérito foi todo seu. Na verdade, o que nós fazemos aqui é só auxiliar, auxiliá-lo no caminho das pedras, tá bom? E pode acontecer de você ser reprovado, tá bom? Se você for reprovado, pô, professor, eu vou ficar triste? Vou, próprio, ficou triste hoje. Amanhã, depois, no segundo, terceiro dia, você já começa a estudar. Quando o professor prestava mais concurso, repare, eu fui aprovado em cinco, tá bom? Fui aprovado em cinco, mas eu fui reprovado em mais de cinquenta. Isso faz parte, tá bom? Então, a aprovação é um processo de construção. E eu tenho alunos, a gente tem casos aí, eu tenho alunos que prestaram um único concurso, uma única vez, e passaram no concurso de primeira. Pode acontecer, professor? Pode. Tudo depende de cada um, tá bom? É muito subjetivo. O que você não pode é criar barreiras na sua mente, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta aqui, estamos concluindo já, tá bom? Vamos lá, ó. Sou concursado da prefeitura. Aconselho é fazer esse concurso sendo ele seletista? Então, vamos lá, você tem que ver como a sua prefeitura paga. Tem prefeitura que você é estatutário, tem prefeitura que você é seletista. Tudo vai depender de cada uma das circunstâncias, tá bom? O concurso do Brasil é seletista, vale a pena? Ó, aqui é um seletista, mas você vai ser um servidor federal, tá bom? Você vai ser um servidor aí de um banco que tem alcance nacional e internacional, tá bom? Então, isso aqui é bem interessante. O que você tem que ver? As vantagens. Então, é essa resposta aqui que eu não posso dar. Mas, na verdade, o que você vai ter que fazer? Comparar. Na verdade, não é a diferença, né? Você vai ter que conflitar as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas carreiras. E você vai ver o que for vantajoso, o que for de vantajoso. E escolha aquilo que sempre for melhor para você. Aquilo que for melhor para você é o que você vai iniciar aí esse processo de estudo e desenvolvimento pessoal, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos avançar. Questão de número 28. Questão de 28 não, parece que o senhor está fazendo correção de prova, mas é a pergunta 28. Posso fazer o concurso sendo servidor estatutário? Pode, pode sim, pode sim, sem grandes problemas. Entretanto, no momento em que você for aprovado no concurso do Banco do Brasil, você tem que pedir a exoneração do seu concurso, tá bom? Você tem que pedir a exoneração do seu cargo, porque você não pode acumular dois cargos públicos a não ser os casos permitidos pela própria Constituição, tá bom? Então, via de regra não, tá bom? Não pode acumular, mas pode prestar. Vamos lá. Em questão, aqui a pergunta de número 29 e a pergunta de número 31. Não sei ainda como fazer a inscrição. Qual site devo acessar? E aqui, como pedir a isenção? Então eu deixei aqui as duas questões juntas, tá bom? É bem simples aqui, ó. Eu deixei um hiperlink, eu vou mandar esse material aqui para vocês no Telegram, tá bom? Então tem um grupo aí do Telegram do Banco do Brasil, eu vou mandar para vocês aí, o pessoal deixa disponível para vocês no novo. Mas se você clicar nesse hiperlink, você clicou nele, ele vai abrir para nós aqui essa tela, quer ver? Vai abrir para nós aqui essa tela da internet, e você vai cair no site da Sesgran Rio. E o professor já tinha clicado aqui, ó, anteriormente, então vamos só voltar, ó. Você vai cair, clicar nesse hiperlink que eu te dei, você vai cair nessa página. Aí aqui você faz a inscrição, ó, o formulário de preenchimento da inscrição, tá bom? Aí tem tudo aqui, ó, acompanhamento, formulário de atendimento pelo nome social, tem todas as informações que você precisa aqui, tá bom? E além disso, perguntaram assim, professor, como que é a solicitação da isenção? Então, a hipótese de isenção, ela está acabando, tá bom? 24 de junho a 1º de julho, nesse caso você vai ter que fazer esse pedido. E o pedido da isenção, ele está no 5.7.3, ó. Fará jus à isenção total do pagamento do valor da inscrição, o candidato o quê? Cumulativamente. A, comprovar a inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, aí, indicando o número de identificação social atribuído ao Cadastro Único, conforme apontado no requerimento de inscrição, no site da Fundação Sesgran Rio. Depois, for membro de família de baixa renda, nos termos da lei 13.656, e depois aqui, for doador de medula óssea, em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, tá bom? Então, nós temos aí esses requisitos. E, além disso, nós temos aqui, ó, a isenção de que trato 5.7.1, que nós acabamos de ler, deverá ser solicitada durante o pedido de inscrição via internet. Não tem outra forma, tá bom? De 24.06.01.07, ocasião em que o candidato deverá, obrigatoriamente, indicar o número de identificação social atribuído pelo Cadastro Único, bem como a declaração de membro de família de baixa renda, nos termos do item B do mesmo sub-item, tá bom? Então, tem que seguir aí o conteúdo do edital. No próprio site da Sesgran Rio, você tem aí essa informação, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Depois disso, questão de número 30. Onde será aplicada a prova? E aqui, nós temos uma pergunta gigantesca. O que acontece? Se você olhar o nosso edital, aqui o professor está olhando com você o nosso anexo 1, tá bom? O anexo 1, ele vai ter pra você, ó, o local da prova. Então, você já viu, ó, unidade da federação, macro-região, micro-regiões, os municípios que são abrangidos, tá bom? E o local da prova. Então, cada micro-região, nós vamos ter pelo menos um local de prova. Aí, o que você pode fazer só pra lhe facilitar a vida? Você pode, aí, ó, acessar esse edital. Também vai ter aí o link pra vocês, tá bom? Disponível, vai ter o material aí, ó. Você vai clicar, aí você vai ver, ó, quanto local de prova você vai ter. Vamos pegar aqui, ó, uma folha de número 1. Vai, vamos voltar aqui algumas. Abrir sem querer. E aleatoriamente abriu aqui, ó, a folha 27 do nosso edital. Pernambuco, macro-região 26, micro-região 51. E, ó, envolve tudo isso de município, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, o município aleatório. Lagoa do Carro, em Pernambuco. Onde vocês vão fazer a prova? Caruaru. Nesse caso, vai ser feita a prova em Caruaru, em Pernambuco, tá bom? Vamos voltar aqui mais alguma aleatória, onde o mouse parar. Parou aqui, ó. Goiás, macro-região 12, micro-região 20. Tem todos esses municípios, tá bom? Vamos pegar aí aleatoriamente aqui, ó, o município. Formosa. Então perceba, se você tiver em Formosa, você vai fazer a inscrição ou em Goiás ou em Formosa. Tudo vai depender da forma aí como você fizer. Mas sempre olhe nessa última coluna. Ele vai ter pra você o local da sua prova, tá bom? E com isso aí você consegue saber exatamente onde você vai fazer a sua prova. Onde você vai fazer a sua avaliação, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Próxima questão. Opa. Próxima questão. E aqui é o professor deixou por último. Que é a pergunta de um milhão. Não é isso? Como passar no concurso público? Então vamos lá. Existem várias técnicas que você pode utilizar, tá bom? Eu, pessoalmente, eu brinco. Na verdade é brincadeira, mas tem um fundo de verdade com isso aqui, ó. H, B, C. Horas de bunda na cadeira. Brincadeiras à parte, quando você está estudando para um concurso público, é necessário que você se dedique. Aí tem uma quantidade de horas de bunda na cadeira. Ou seja, que você tem uma quantidade de estudo, tá bom? E qual que é a forma como nós indicamos aí, ó? Você tem que adquirir o conhecimento sobre determinado assunto. Você pode fazer isso por apostila. Você pode fazer isso por curso online. Você pode fazer isso aí por outros materiais. Mas são as duas formas mais indicadas. Depois disso, você tem que resolver questões, tá bom? Muitas questões. Então, qualquer aula que você for sido professor de vinho, ou até mesmo de outros professores, nós vamos ter aí uma quantidade enorme de questões. Porque é necessário você saber como isso cai na sua prova. E, por último, você vai ter as revisões. Então é necessário que você faça a revisão desse conteúdo, tá bom? Então é importante aí que você tenha todo esse conteúdo e esse material aí sempre disponível na sua mente, tá bom? E pra isso, o pessoal do NOV, nós montamos aí os cursos pra vocês, tá bom? Então aqui, ó, tem o... Opa, o professor aumentou demais. Você tem aqui os cursos, tá bom? Tem cursos gratuitos, tem cursos pagos. Tudo vai depender aí da sua necessidade, da sua situação. Nós temos aqui, ó, curso matemática, português, português pro Banco do Brasil específico, língua inglesa. Aí você tem o cargo de agente de comunicação, agente de tecnologia. Aí você vem aqui, ó, você vê a apostila, todas as apostilas atualizadas, tá bom? Então não é nenhuma apostila aí feita. Ah, não, vou pegar a recorte de outro... Não, apostila feita para o Banco do Brasil, totalmente atualizada, apostilas zeradas pra esse concurso, tá bom? Então o NOVA Concursos aí, ele se orgulha aí de ter um material aí, um material top, né? Porque o professor faz parte do quadro, tá bom? Mas nós vinculamos aí também nosso nome e eu não quero meu nome vinculado a algo que não seja de excelência. Então aí os conteúdos aí desse material do NOVA é muito top, tá bom? Você olhar aí os alunos, eles elogiam muito aí essa questão dos cursos do NOVA, tá bom? Então se você quiser adquirir aí, faça parte. Não se esqueça de se inscrever aí nas redes sociais do NOVA Concursos, canal do YouTube, todas as redes sociais. Eu peço desculpa o pessoal que entrou agora, o professor teve um pequeno problema aí na webcam e eu não consigo mostrar o rosto, mas eu tô aqui, tá bom? Se você quiser depois eu tiro uma foto, publico lá nas minhas redes sociais, que o professor realmente tá aqui. E aqui eu deixei pra você os meus canais, tá bom? Tem o telegram do próprio professor, então esse telegram aqui não é o do NOVA, é o do professor Irineu, meu pessoal, tá bom? Com os materiais que o professor leciona. Tem o meu canal do YouTube, meu Facebook e o meu Instagram, é professoririneuruiz, se você quiser me adicionar. E tem um blog aí onde eu divulgo as matérias e materiais da onde eu... dos conteúdos que o professor leciona, tá bom? Então, eu agradeço aí a participação de vocês, peço novamente desculpa, não vou poder dar um tchau pra vocês aí olhando em vocês por conta desse problema técnico que nós tivemos. Só vou mostrar a câmera, fica tudo preto quando eu coloco a câmera, então nós tivemos aí esse pequeno probleminha. Mas agradeço muito aí a sua participação, curtiu aí a nossa aula, a nossa live, deixa o like aí pra nós, se inscreva aí nos canais do NOVA Concurso, temos aí o YouTube, é um principal meio aí de comunicação que nós temos com você. Todos os materiais que vamos fazer vai estar pra vocês, estão preparando aí cursos gratuitos, tá bom? Estão preparando aí revisões, sempre fazemos aí as revisões, tá bom? Próximo aí é o conteúdo digital, nossas retas finais, tem aí material gratuito, tem material pago. Então, aí tem um monte de material e pra você ter acesso aí a isso tudo via as redes sociais do NOVA Concurso, tá bom? Então, um grande prazer ter você aqui conosco, forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!